Quem são os rachmonaim? Eles sobrevêm a vinda dos gregos? Eles prevêm a chegada dos gregos, dos rachmonaim, os rachmoneus? Não, precedem, dizem, mudou a palavra. Os gregos são todos aqueles pensamentos lógicos, racionais, que existem uns nos outros, que dizem como temos que nos arrumar no estado atual, de acordo com todos os gatos que eu tenho ao meu alcance. Esses são os gregos. Tudo que é racional, lógico, como se pode dizer em breve, desde a razão, como nós podemos determinar todos os estados, minha atitude à vida, à evolução, etc. Esse é o estado que sente que e eles me dizem como desenvolver-me, como corrigir o mundo em forma lógica, intelectual, científica, sabedoria. Está explicando tudo isso. Você pode ver o que acontece. Se você tem que se comportar assim, por que tudo se comporta assim? Olha, se sente pressionado, por que você não se comporta? como deveria se comportar, de acordo com a mente e sentimento. E assim te libera de todas as imaginações e todas as ilusões e toda essa atitude, essa surreal da vida. E aí você vai poder passar bem, vai ser racional, um filósofo, um cientista, como todos. E todos vão te entender e você vai poder justificar o mundo todo, se dar bem com todo mundo, senão agora você está contra todos, com todo mundo, como pode ser. Então, os Hashmonaim e os gregos são o mesmo? O Rav. Assim soa, como eu disse? O aluno diz não. Não, desde o princípio, eu perguntei sobre os Hashmonaim, os Hashmonêus. Os Hashmonaim são os sacerdotes do trabalho espiritual, que dizem que justamente eles decidem tudo e distinguem, porque todos eles estão no baixo chão, no descenso, no domínio dos gregos. Mas a parte mais alta, que é o povo de Israel, os Hashmonaim, que são os sacerdotes, os Kuanim, eles entendem que toda essa guerra que vem sobre Israel vem para dar a Israel a possibilidade de levar-se. Que justamente por meio... que justamente se vamos tomar essa obscuridade que temos em nossos vasos e vamos começar a construir em contra disto a linha direita, a linha da luz, então nós vamos atrair a atitude correta ao Criador e que não criou nada assim a mais e não temos que anulá-la ou apagá-la do mundo ou a obscuridade, senão utilizá-la e não com os gregos para receber, mas sim tomar esse aviúte, essa espessura, que se chama o azeite, e iluminar ao mundo já não luz corporal, material, senão luz espiritual, quando nos elevamos com a fé acima da razão. Isso eu já não posso explicar, isso a pessoa vai recebendo de pouco e vai se aproximando de pouco essa sensação e chega como se foi dito no princípio da aula, depende quanto a obscuridade da luz e altos e baixos esses estados opostos chegam a uma contrariedade entre eles, tal, que é típica de cada pessoa. E então a pessoa começa a sentir que se chama razão e o que é que significa a fé por em cima da razão. Se pode-se dizer que os Hashmonaim são falta que não terminam a corrupção no nosso trabalho, que traz essa elevação dos gregos, não para nada. Se nós não identificamos o Hashmonaim, o Hashmoneu com a luz como para otorgar, então não temos êxito, não temos o privilégio que cresça em nós os gregos, porque também temos a direita, esquerda, direita, esquerda, e assim nós vamos na trilha sobre as duas pernas. Então, em que essa diferença dos Hashmonaim e dos Macabeus? O Rave, para nós, pelo momento, é o mesmo. Orende Peter pergunta, quando aparecem os gregos, em que fase? O Rave, os gregos aparecem quando a pessoa de verdade quer ir à conexão verdadeira com os amigos. Então, começam a sentir a resistência. Mas isso é uma guerra que continua há muito tempo, todas as escalas em Malhute até Binah, desde a forma até Binah, tudo ali é luta, resistência. Ao princípio é resistência, às vezes sim, às vezes não. Sim, um aluno de Moscou pergunta, que diferença entre os gregos e os egípcios. O Rave, há uma grande distinção. Os egípcios são os desejos de receber, mas os gregos já é uma ideologia, ou seja, a intenção. Os egípcios trabalharam sobre o desejo e os gregos sobre a intenção. Pergunta, a sabedoria dos gregos vem do Criador, acaso eles alcançam o Criador? O Rave, a sabedoria dos gregos seguramente que vem do Criador como tudo vem do Criador obviamente, mas é uma sabedoria racional. Toda a sabedoria do mundo vieram através dos gregos. Toda a sabedoria dos mundos vieram da resistência à tendência ao Criador. Assim mesmo. Todo, desde como resultado da resistência ao caminho ao Criador. Isso é toda a sabedoria do mundo. O que mais ele diz? Sim, você respondeu. Simos? O que passa quando alguém se sente menosprezado? é um povo de Israel que se sente baixo, os gregos, os macabeus, os ramonim. O que faz quando se sente desprezado? Porque todo tempo ele cai aqui. O Rave diz, ele não tem essa habilidade, senão somente uma pequena parte do povo que se chama os levitas, os cuanim, os sacerdotes, eles podem ir acima da razão. Esses são a cabeça do povo. Sanhedrin, a Assembleia dos Sábios, Sanhedrin, que é a grande Assembleia, e o povo em geral não é capaz, ele não tem rocha, cabeça. Desde o ponto de Israel, somente podem submeter-se e subigar-se e ir de acordo com os que disseram esses grandes alcances da Torá, do Criador, do Criador, do Criador, que tiveram com o Criador. Então, a luta é para o povo na realidade, para que o povo, os desejos, essa é a diferença entre o corpo, a cavareça, rocha e burro. O rocha, a cabeça, está devendo a santidade, na luta dos macabeus e o corpo já se encontra na impureza que há que corrigi-lo. O gufo, o corpo, isso é tudo. Sim, e como o povo recebe a importância? Não quer, o povo justamente é helenista, eles estão de acordo com os gregos. O capitalismo, o que fizeram aí em Jerusalém? Eles construíram. construíram casas de orações, templos, estátuas, ídolos. Assim foi. E esse foi o resultado do trabalho espiritual. E o povo apoiava os gregos porque era lógico e tudo era lógico, tudo era correto de acordo com a lógica. É racional. Nós temos que usar a Torá e tudo, inclusive, a sabedoria da Kabbalah usar para nós, para o nosso bem. Sim? Era lógico. Isso é recepção. Assim, eles distorceram, não distorceram, não chegaram a compreender o que é para otorgar de verdade, como nós agora. Nós, todavia, não temos essa sensação do que é para doar. E, com isso, podem dar mais voltas em toda direção, como crianças pequenas, como um bebê, jogar com ele como você quer. é que ele entende, que ele sabe. E nós mesmos estamos da mesma forma. Portanto, nós, todo o tempo, nos encontramos em perigo. No caminho, assim, a mente. E, na verdade, nós estamos o tempo, temos somente a força da sociedade, que temos que incluir-nos nela, que temos que ajudá-la, e elas nos vão ajudar com garantia mútua. Arvult, somente a força. E todos os dias, aula matinal, classes vespertinas, somente essas coisas nos devolvem cada vez ao transjeto. Não é? Senão, a pessoa se cai, nem sequer a seguinte que se caiu, é que começa a rodear-se as estátuas, como nós chamamos, aos azeus. Azeus, aliás, a esse deus. Então, toda a sabedoria, toda a ciência chega daí. É muito racional, é lógico. É o contrário da sabedoria que a sabedoria da Kabbalah aprecia. E depende como usamos a ciência, se usamos para melhorar, expandir nesse mundo, é casca. Que pá! Isso é o que temos na ciência moderna. por isso, alguém perguntou, havia uma pergunta, de por meio de que nós vamos avançar e vamos descobrir que o mundo descobre que toda a sabedoria, todo esse desenvolvimento é mau para ele. Ele traz algo negativo e estamos começando a ver isso. Caem nas drogas, não querem nada. E como resultado, chegamos à pergunta, então, para que o necessitamos? Não necessitamos nenhum desenvolvimento, somente sentirmos bem. Traga-me algo bom, uma droga e pronto, aí está.